Com quem pensa que está falando? Quem você acha que está vendo? Você sabe quanto eu ganho por ano? Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir trabalhar? Um negócio vai falir, desaparecer. Ele deixa de existir sem mim. Não, você claramente não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer, eu não estou em perigo. Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não, eu sou o cara que bate. Dordeira rapaziada, daquele jeito o Walter White vai reagir ao movimento. Eu estava no Mercado Livre esses dias, mano. E aí eu olhei essa fantasia e falei, cara, eu vou comprar para fazer uma onda. E, mano, coincidentemente veio Halloween aí. Então esse react vai ser nesse naipão Walter White. Demorou, vamos que vamos para o react aí que o bagulho é louco. Walter White está na porra do bagulho. Está ligado como é que funciona? E vamos aí para esse react boladão do Blanco. Participação do Veig. O nome da música é Tayla. Oficial Music Video. Vamos desenrolar esse movimento aí. Não sei quem é a Tayla, mas vi que é uma mina que eles estão... É uma cantora, parece. Que eles estão homenageando, está ligado? Então é mais ou menos nesse sentido aí, mano. Deixa aí nos comentários quem que é essa Tayla. Porque, sinceramente, eu não conheço. Desculpa aí, não fiquem ofendidos. Mas é isso aí. Certo? Vamos para cima, que o movimento acontece. Então, sem mais delongas, já deixando alto aí. Para a sincronia primordial. Aqui é o cristal, moleque. Chama no cristal. Um, dois, três e... Tchau. Chama no cristal. Chama no cristal. Não tenho tempo, eu tenho a A para B. Se eu fizer outra coisa, eu vou pagar para mim. Eu preciso garantir. Meu dinheiro, muitos dependem de mim. Os manos na rua de noite, diário de um vampiro. Não falta mais nada no armário, mas ainda tenho apetite. Eu não preciso de férias, preciso de um substituto. Põe-me, não sei. Põe-me, o que é que eu vejo no sílabo? Vilares ainda veem inocentes. GG, vilas veem-me chivalentos. Let me go, eu negocio, man, it's definitivo. Definitivo. Times my wealth and I change my outcome too, I'm derivative. Oh, chaga a letra, hein, mano? Tava lendo a letra ali que o bagulho... Da hora também. Baixinho e magro, chicote, estala. Tenho morado no estúdio há alguns dias, visito minha casa. Como eu vou dedicar meu tempo a você? Como, como, como? O bagulho é doido. Esses caras não estão afoitos. É isso mesmo. A rima não mete a bala. É o Vague, blanco, o som é Tyler. Rolou o freestyle agora do Walter White. Falando da mina, pode vir junto que vai estar pronto para o fight. Mas é isso aí. Daquele jeitão bolado. Chave, hein, mano? Doideira, um beatzão, porra, mano, muito sinistro. A melodia do Vague, os flows, né, mano? Babuiu, de verdade, você tá ligado como que é? Gostei muito aí da parte do blanco que nós conseguimos entender, mano. Olha a conexão feita só pela legenda, mano. Logicamente é a tradução também, né? Então tem que ver o que ele falou ali. Só ideia de futuro, ideia pra frente, assim, as multisilábicas. Que eu achei muito interessante também. It's safe for me. It's a place for me. Tá ligado, mano? Ele usa ali umas... Ele faz uns tipos de rima, assim, que é bem comum, mano. Que são as multisilábicas, né? Rimar pelo menos as duas últimas palavras ali. Ou quebrar elas em sílabas. E fazer com que elas rimem mais as sílabas, assim, entende? Essa parada, ela é mais comum, mano, lá fora. Mas aqui no Brasil acontece também, tá ligado? Eu desenrolo umas assim, só que não tem tanta gente focada nesse estilo de multisilábica. Então eu gostei bastante aí do verso do mano blanco, certo? A voz dele também ficou muito confortável ali no instrumental. E o Veig é o Veig, né, mano? É um momento sinistro. E acredito que essa conexão, ela foi feita quando o Veig foi pra lá, né, mano? Eu vi umas fotos na época do Veig no Reino Unido lá, né, mano? Ele fala até aqui do UK e tal, não sei o que lá. Então UK, Reino Unido, United Kingdom. É mais ou menos assim. E é isso mesmo, certo? Satisfação total aí. E fica esse react bolado aí, certo? Do mano Walter White aqui. O bagulho é daquele jeito. Demorou, ralou winzada. E é isso aí, jovenzinho. Daquele jeito. Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu madafaka. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima. Em breve tem mais react, em breve tem mais análises por aqui. Guilherme13, ô madafaka. Todos os dias te mostrando música boa. E é nóis, você tá ligado. Vai com o cristalzinho aí, chama.